Fala nação Tricolor, ligada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço e Barbacinho na área, hoje a gente tá aqui pra poder falar sobre as últimas informações do esquadrão, sobre novidade no treinamento, jogador voltando a trabalhar com bola junto com os demais atletas, novo calzinho de jacaré em destaque por aqui também, e iremos falar sobre Gilberto, Gilberto do Benfica, que disse sim pro Bahia, a gente já falou isso ontem, mas a gente vai entender um pouco melhor essa proposta do Bahia para o Gilberto, que o convenceu e agora o Bahia parte para convencer o Benfica, iremos falar sobre tempo de contrato e outras coisas mais. Vamos que vamos pra mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação Tricolor, ligada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do esquadrão de aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal, geralmente a gente passa disso, ontem, por exemplo, foram cinco conteúdos no Somais Bahia, e claro, compartilha com geral pra dar aquela moral muito importante pra gente. Além disso, se você ainda não baixou o aplicativo do OneFootball, tá aí a oportunidade, o aplicativo é gratuito, basta você clicar no primeiro link da descrição ou apontar o celular pra esse QR Code que aparece na sua tela, que você consegue baixar de graça. Lá tem dados de estatística, você pode acompanhar o Bahia de perto, é só botar o Bahia como sua equipe favorita, que a todo momento vai apontar a notificação. A mesma coisa vale pras ligas que você mais curte de acompanhar, e lá você também vê lances ao vivo de torneios da Comebol, como Recopa, Libertadores, Sul-Americana, tem transmissão gratuita também, da Bundesliga e de outros torneios internacionais. Não perde tempo, chega junto e baixa já o aplicativo do OneFootball. Gente, vamos começar o nosso Plantão Tricolor de hoje, falando sobre mais uma ação que o Bahia lançou. Dessa vez, pra poder atingir, eu acho que de parte majoritária, a molecada, né? Com o Jacaré, que acabou se tornando um ícone, dá pra dizer assim, longe de ser ídolo ou algo do tipo, mas um ícone para o torcedor Tricolor, um jogador folclórico, um cara da resenha, e que tem representado dentro de campo, tem feito falta, inclusive, agora de fora aí, por conta dessa lesão, e a gente vai destacar aqui o que o Bahia trouxe à tona nas suas redes sociais. Ele chegou, o calzinho, um bonequinho, ó, de Vitor Jacaré. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. é mais um mais um é a cuida do joaquinha dois cuida da máquina ai vem aí mesmo que tá dolorido cuida é essa coisinha menino e bonitinho cuida do 10 a esse áudio de jacara engraçado cara fabinho a galera da massagem lá trabalhando jaca resenhando bom legal demais vamos ver aqui a imagem inclusive jacaré com a sua miniatura ali né é o calzinho dele tá aí chegou mais novo membro da família tricolor boneco do atacante jacaré já disponível na loja online lojaquadrão.com.br e na fonte nova a partir das nove horas da manhã desta quinta-feira olha o meu aqui ó que bonitinho que bacana que legal deixa eu botar em destaque para vocês verem também né meu calzinho aqui com meu nome né o número 10 né e todas as minhas características né até o pisse ali que eu que eu uso bem bacana bem legal a galera da calça faz um trabalho bem interessante né e tava na hora né a gente vê um jogador aí do bahia aparecendo aí com o bonequinho lembro que lá no ceará teve o gutinho né de guto ferreira já tiveram algumas outras ações que geraram alguma repercussão e eu vi alguns comentários lastimáveis aí nas redes sociais né eu acho que sim jacaré hoje é o jogador jogador mais icônico entre aspas aí do bahia né não quer dizer que é uma unanimidade não quer dizer que é um ídolo logo do tipo né acho que tem que fazer muito ainda para isso mas é um cara que se empenha se esforça se dedica e tem vestido a camisa do bahia de verdade né não dá muito para acreditar em amor de atleta né de jogador de futebol mas ele tem se mostrado muito grato e satisfeito ao esporte clube bahia pelo que vem desenvolvendo por aqui pela pelo carinho pelo afeto com a torcida por esse laço que foi construído né então nada melhor do que pegar um cara caricato com o jacaré com cabelo azul né com uma pegada peculiar dele fazer um bonequinho bem bacana legal a ação né tomara que seja repetida mais vezes com outros atletas também com outros jogadores aí que tem algum tipo de carinho né mais intenso aí por parte do torcedor tá bacana legal demais aí parabéns para o jacaré e compre o seu se você achar que vale a pena gente vamos trazer à tona outra informação agora sobre o treinamento que aconteceu no dia de ontem lá no ct variz de maceiro tivemos algumas novidades interessantes e uma delas foi a presença de marcos vitor exatamente zagueiro se machucou gravemente na final do campeonato baiano de dois mil e vinte e três no jogo contra a equipe do jacui pense né ali ele já gerou algum tipo de preocupação depois se constataram realmente a lesão ali no joelho ele ficou um tempo de fora passando por um processo de recuperação e já tava já umas duas semanas mais ou menos em transição física ontem marcos vitor começou a treinar com o resto do grupo olha que o baía destacou olha ele aí zagueiro marcos vitor fez seu primeiro treino com bola junto ao elenco desde que sofreu lesão na final do campeonato baiano a foto aí da letícia martins fotógrafa do baía e os registros de marcos vitor que não deve voltar a ficar à disposição já próximo jogo por mais que tenhamos muitos dias de treinamento até essa segunda partida contra o palmeiras no próximo dia vinte e um né mas certamente vai começar o seu próprio processo de recuperação mais intensa de readequação de ganho de ritmo entrosamento tudo mais para voltar a ser utilizado esse para mim fez falta né faz falta mais falta até do que algo estava jogando muito promissor jovem né que é um ativo do clube marcos vitor pertence ao esporte clube baía e tem tudo para poder se desenvolver bastante tomara que volte aí o quanto antes que treine bem que as coisas possam fluir para ele vir a ser utilizado gente vamos falar novamente sobre julberto mas não julberto que passou pelo baía julberto benfica ontem um dos vídeos do canal no meio da correria ali no carro a gente gravou trazendo a informação de que é julberto teria dito sim para o baía informação de bruno andrade lá do vende casagrande e o vende casagrande depois soltou mais detalhes desse negócio dizendo também que já um acerto ali entre baía e julberto mas falta o acerto do baía com benfica na matéria lá do o dia ponto ig do vender casagrande né que sempre tem as apurações bem precisas aí acerca do baía é ao seguinte representantes do grupo city se reúnem com o empresário de julberto se acertam com o jogador e vão conversar com o benfica ideal é levar o lateral direito para o baía com um contrato válido por dois anos e meio é isso que diz a matéria aí do vener casagrande vamos ver aqui de maneira mais detalhada o grupo city busca a contratação de mais um jogador para o baía trata-se de julberto lateral direito do benfica representantes do conglomerado se reuniram com o empresário do atleta e chegaram a um acordo verbal com o contrato válido por dois anos e meio agora o grupo city irá conversar com o benfica para negociar a venda de julberto o atual vínculo lateral direito com o clube português é até junho de 2025 ou seja a equipe europeia não irá facilitar a saída de brasileiros mas mesmo assim representantes do conglomerado já entraram em contato com benfica e iniciaram as tratativas no benfica desde 2020 julberto saiu da categoria de base do botafogo passou por fiorentina elas verona latina os três da itália né vasco e fluminense pelo time português lateral e disputou 106 jogos marcou oito gols e deu sete assistências tá então tá aí o contrato que o baía vai oferecer aí para o atleta de dois anos e meio aqui o resto saber o valor que vai oferecer para o benfica né que quer negociar que tá disposto a chegar um acordo né não à toa julberto também tá disposto a sair chegar um acordo para poder vir para o baía resto saber valores né segundo é o transfer market a gente vai ver aqui tudo em loco junto com vocês tá segundo o transfer market julberto vamos colocar aqui na tela daqui a pouco deixa eu ajeitar aqui direitinho né e buscar os números mais precisos segundo transfer market julberto tem um valor de mercado de seis milhões de euros tá seis milhões de euros é o valor de mercado de julberto é um atleta que né se valorizou muito na europa jogador cresceu bastante vestindo a camisa do benfica né mas não vinha sendo tão aproveitado assim pelo roger schmidt técnico do benfica aí nas últimas temporadas né então por isso isso a flexibilidade aí na hora de chegar a um acordo pelo jogador vamos ver aqui ó seis milhões de euros dá aí para a cotação atual do euro trinta e um milhões de reais mas evidentemente que né não vai ser esse o valor né esse daí é o valor de mercado segundo transfer market mas a quantia deve ser um pouco mais reduzida né resta a gente aguardar e ver assim nos próximos capítulos é um jogador que eu reitero que já falei outras oportunidades para mim vem para agregar e agregar bastante um cara que tem qualidade tem experiência em futebol brasileiro que vem aí para poder assumir a posição na prática pode ser diferente mas a tendência que vem para poder assumir a posição né e contribuir não só tecnicamente taticamente mas também em outros aspectos importantes como aspecto da liderança né um atleta que é rodado em europa tem sua vivência no brasil em clubes grandes também assim como bahia então acho que iria agregar bastante tá é isso gente esse foi o nosso pontão do cor de hoje se gostou deixe seu like se inscreve ative o sininho compartilha um abraço até a próxima eu sou mais bahia eu sou mais no nordeste e você